Bispo Metropolitano Diocesa Dili, Hussu Comunidade Toma, Kada Ema Kuda Aikasi Uan, Ida Hodi Hamata, Capital Dili. Bispo Metropolitano Diocesa Dili, Dom Virgilio Dukar Muda Silva, sexta-feira, baira lança programa Kuda Aikasi Ia Zardim Mutayal, Hussu Comunidade Hotu, Kada Ema Ida Kuda Aikasi Uan, Ida, Nebel Hamata, Kikas, Capital Dili. A iniciativa da NEM, por a Taupeves, envolve também estudantes de Ia, universidades de Ia, na segunda década jovem, um futuro, um estudante para o futuro da Rai da NEM, e a nossa participação hoje, com a Paz Taupeves, a Taupe, contribui, o ensaio da Taupe, encoraja a comunidade hotu, a Taupe, a Kuda. Primeiro, a gente se chama Aikasi Uan, tutti haben solo nomeando 같은 gruppo 7チ O exame que mantém a Irwan Hiraknei para morrer. Itanebe agora é uma obrigação a irwan Hiraknei para morrer. Então, minha obrigação que é isso, mas o exame que protege a Irwan Hiraknei para morrer. Não tem problema, não é? Eu não sou, mas eu não sou, porque eu sou uma cidade, eu sou uma cidade, eu sou uma cidade, eu não sou uma cidade, não sou uma cidade, não sou uma cidade. A Comissão Organizadora tem que ter um programa de hoje, mas a gente tem que proteger. A Comissão Organizadora tem que ter um programa de hoje. A Comissão Organizadora tem que ter um programa de hoje. A Comissão Organizadora tem que ter um programa de hoje. A Comissão Organizadora. A Comissão Organizadora tem que ter um programa de hoje.